Bom, e aí galera, aqui é o Fábio da Crocodilo Games E eu tô aqui pra continuar ganhando o campeonato Esse é o vídeo parte 2 Vamos pro quarto jogo Bom, pessoal, aqui nesse quarto jogo Eu peguei um cara pedreiro aqui E ele jogando com o Bayern de Munique Ficava cruzando a bola toda hora pro Mário Gomes E eu não tinha como marcar E algumas escapadas aí no contra-ataque Eu conseguia levar perigo Mas a bola persistiu em não entrar Tava difícil esse jogo A bola não entrou de jeito nenhum Ele num ataque que ele deu Ele deu um chute, mais ou menos o bug dos 45 Ele vai e me chuta de fora Certo ângulo, indefensável Com o Mário Gomes O Mário Gomes nesse jogo Realmente ele tá muito mentiroso E... Acaba o primeiro tempo Eu não consigo virar no segundo tempo também Perdi algumas chances As chances que eu costumo não perder E não conseguir empatar o jogo Perdendo pra esse cara de 1x0 1x0 doído Porque eu tava indo bem no campeonato E eu consegui... Com essa derrota aí Fiquei com medo de não conseguir o título Percebam aí que eu cruzo O Cristiano Ronaldo já mete um vôlei Ela explode sempre em alguém Sempre em alguém E pra finalizar, né O Kaká Me errou um gol sem goleiro Quase Eu fiquei puto, né Olha Você tá de brincadeira Nessa hora eu fiquei puto Joguei o controle no sofá Falei, ah, não é possível Porque esse jogo não é pra eu ganhar mesmo O jogo acaba 1x0 O cara com aquele gol De fora da área Me vence Se eu fico preso no mesmo número de pontos que eu tava 7 pontos em 4 jogos Aí vamos pro jogo 5 Mais uma vez o Real Madrid vs Real Madrid Esse jogo tava equilibrado também E como sempre no contra-ataque Um vacilo dele aí Deixou o Cristiano Ronaldo levar a bola na frente Daí como eu digo pra vocês Deixou o Cristiano Ronaldo Bateu É bom Gol Cristiano Ronaldo Para o Real Madrid É, deixou o Cristiano partir sozinho ali É difícil de eu errar, viu pessoal Você que tá insistindo ainda em me mandar um convite pra Pra jogar É Não se inscreve não Deixa só a game tag aí Que a gente entra em contato Pra gente tirar uns desafios aí A minha ideia aqui é fazer amizade E E criar uma rivalidade Entre os amigos aqui da live Aí no segundo tempo aí Eu jogando um pouco melhor Consigo arrancar Uma arrancada boa Lá no fundo Com o Kaká Driblo Com o Kaká De frente Bateu Gol É do Real Madrid Kaká Fechando esse jogo em 2x0 Um gol do Kaká Um gol do Cristiano Ronaldo Esse jogo foi difícil Mas em dois lances Firmes aí Eu consegui fazer 2x0 Aí Nessa Após essa partida aí Eu já Já tinha alcançado os 10 pontos 3 vitórias 1 empate 1 derrota Aí pra continuar a série Fiz mais um jogo Que é o terceiro jogo Nesse sexto jogo Mais uma vez Um Real Madrid Verso Real Madrid E logo aos 39 minutos 38 Eu consigo dar uma arrancada E consigo achar o Benzema ali Com um cruzamentozinho curto E E consigo fazer o gol Agora acontece uma coisa muito estranha Parece que eu não conseguia jogar contra o cara O cara conseguia Acho que ele adiantou o time Ganhava todas as bolas no meio de campo E Ele vem Conseguiu O empate aí Com o Benzema Logo após isso Outra bobeira ali Ó O Benzema Acho um passe na linha de fundo ali Que o Marcelo não consegue cortar Ele cruza meio torto E vira o jogo Aos 72 minutos Falei Putz Mais uma derrota 72 minutos Vai ser difícil Mas com um milagre E um pouco de sorte Eu consigo Fazer esse gol aí A bola sobra Vira o jogo Aos 84 O jogo que eu pensei que eu ia perder Eu consegui uma virada Rápida E o jogo termina E eu tomando um susto aí O Sérgio Ramos tromba com dois jogadores aí agora Um Dois E o juiz acaba a partida Eu vencendo essa 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 partida aí Eu Chego Bem percebam que Eu tive 39% de bola De posse de bola Muito pouco O cara ficou com 61 Posse de bola de Barcelona E Eu consigo chegar A 4 vitórias O empate Uma derrota Chegou aos 13 pontos Faltando 4 jogos Eu tenho Eu tenho 13 pontos Preciso de 7 pontos Com 4 jogos Com 12 a ser disputados Bom pessoal A gente vai continuar A parte 3 Vai ser a parte final Pra quem não viu a parte 1 Tá aí o link pra parte 1 E Pra quem quer ver a parte 3 Tá aí o link pra parte 3 Espero que vocês tenham gostado Quem quiser tirar um desafio Contra O poderoso crocodilo aqui É só você Deixar sua game tag ali embaixo Ou me adicionar na live Que a gente faz esse clássico Um abraço Não esqueça de dar um Um like se você gostou Adicionar esse vídeo A suas bonitas se possível Se você gostou bastante E se inscreva no canal Pra receber as próximas atualizações Um abraço pessoal Fui Obrigado por assistir Obrigado.